Uma vez eu fui no Maí, que eu não vou falar o nome pra ele em Desejar Câncer, que é uma gritaria que, tipo, mano, os caras põem uma trilha de terror, assim, ó. É? Os caras põem... Mano, eu comecei a ficar tonto, falei, não, vou sair daqui. Porque eu gosto de ir pra ver qual é que é. Porque o que você vê na TV é bonitinho, né? Tá lá, estou seguindo. Eu gosto dele, do Rx Stories eu gosto. Ele parece o Reverendo Lovejoy do Simpsons, não parece? Eu acho igualzinho, cara. Pesquisa o Reverendo Lovejoy. Eu sei quem é o do Simpsons. Do Simpsons? O Rx Stories é o... Eu sei de nome, mas não tô lembrando a cara dele, não. Você vai ver, é a carinha do Pastor dos Simpsons. Aqui, ó. Nossa, é? É ele mesmo. Ah, tá, tô ligada a quem é agora, lembrei. É da... Ah, tá, sei quem é. Então. Você gosta dele, é? Eu acho ele legal, porque ele vai lá e fala, ó. Primeiro que aquela música de abertura dele eu acho maravilhosa. Estou seguindo. Ah, é um countryzinho. Estou seguindo a Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nesse caminho. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. E ele fala a Suviana, quer falar? Uma salva de palmas pra Jesus. Estou seguindo a Jesus daquela bonita salva de... Ele fala a Suviana, eu acho muito bom quando o cara fala a Suviana. Ele conversa a Suviana e eu acho engraçado. Eu fico assistindo só pra ver ele a Suviar. Passa ainda? Passa? Ah, qualquer canal aí, tipo, as redes de TV da vida aí. Naqueles horários meu alternativo, que ninguém tá vendo nada. Estão vendo o... Sei lá, o Ratinho. Tá lá o Rx Soares lá. Ah, e tem uns caras bão que cantam uns forró gospel. Uns forrozão, tipo, escafaca, assim, mas falando de Jesus, eu acho bom, velho. É, a galera inventou vários estilos, né? Eu tô pra ver e deve ter... E deve ter não, tem gospel funk. Deve ter. Ah, deve ter. Mas essa nova do TZ e do Zagapiano. O Wilson derrap pra Jesus. Velofando, 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 velofando. Rapinti, gobez, gobez, rapinti, 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 gobez, gobez, vai. Pinti, gobez, gobez, rapinti, rapinti, Jesus, rapinti, vai. Pinti, gobez, gobez, rapinti, rapinti, gobez, gobez, vai. Pinti, gobez, gobez, rapinti, nem boneca, então vai, vai. Olá, Raba, em nome de Jesus. É mais ou menos por aí, deve ser. Eu acho bom. Tem que ter mesmo. Raba é coisa de Deus, não é uma coisa tão bonita. Eu também acho. Como que não vai ser de Deus? Ah, pois é. Pois é. Foi ele que criou, não foi? É, então. Tirando na visão do Djavan, né? Que pro Djavan uma coisa bonita se parece com o dinossauro. Você não lembra da música? Qual música? Tudo o que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea fez o dinossauro, né? É verdade. Tipo, o dinossauro é da hora. Também é da hora, né? Puta. Não está, né? Não está, né?